Vídeo mostra bebê que morreu após ter sido esquecido dentro de carro em Bauru, se mexendo no veículo. Criança, que tinha dois anos, estava sob a responsabilidade de uma cuidadora que, segundo a polícia, mantinha uma creche irregular em casa. Assista agora, em... Últimas notícias. Um vídeo gravado por uma câmera de segurança mostra o bebê de dois anos, que morreu após ter sido esquecido dentro de um carro em Bauru, se mexendo no veículo. Assista cima. O carro estava estacionado em frente à casa da cuidadora da criança, no Jardim Redentor, na tarde desta quarta-feira, 25. Glaucia Aparecida Luiz, de 35 anos, foi presa por homicídio com dolo eventual e aguarda audiência de custódia, que deve ocorrer nesta quinta-feira, 26. A defesa dela informou que entrará com pedido de liberdade provisória, pois nunca houve a intenção de ocasionar tal resultado. Segundo a polícia, Glaucia cuida de cerca de dez crianças com a ajuda da filha, de 16 anos, na casa delas, onde funcionaria uma creche irregular, veja mais ao final desta reportagem. Nas imagens gravadas pelo circuito de segurança, é possível ver que menino, chamado Arthur, está no banco da frente do carro, próximo ao parabrisa, dando a impressão que tentava abrir a porta e bater no vidro. Segundo a polícia, a criança ficou no veículo fechado das 13 horas e 45 minutos às 16 horas e 51 minutos. A gravação do momento em que o menino apareceu se mexendo ocorreu por volta das 14 horas e informou a polícia. Leia também. A cuidadora declarou que havia esquecido Arthur, filho do casal Fabrício Lucas dos Santos e Karina Oliveira de Souza dos Santos, por cerca de 15 minutos. Mas a gravação mostra que, às 16 horas e 22 minutos, Glaucia saiu da casa para colocar o lixo na lixeira e passou ao lado do veículo. Ela, porém, não teria notado que a criança estava lá. Somente às 16 horas e 51 minutos, é que a mulher abriu a porta do veículo para guardar alguma coisa, segundo a polícia. Nesse momento, a cuidadora percebeu que Arthur estava desacordado no banco de trás. Ela pegou o menino no colo e entrou em casa. Minutos depois, saiu correndo com ele para levá-lo à unidade de pronto atendimento do Geisel. A criança já teria chegado sem vida ao local. De acordo com a equipe que fez o atendimento, Arthur tinha sinais de desidratação, sufocamento e maxilar rígido. O boletim de ocorrência informou que Glaucia Aparecida entrou em contato com os pais do menino para dizer que ele estava sendo atendido na UPA. A mãe disse aos policiais que só ao chegar à unidade é que ficou sabendo que o filho havia morrido. O corpo de Arthur foi velado em Bauru e o enterro aconteceu na tarde desta quinta-feira, no cemitério municipal de Macatuba, São Paulo. Sobre a suspeita de que funcionaria uma creche irregular na casa de Glaucia, o delegado Mário Henrique de Oliveira afirmou. Ela tem um estabelecimento clandestino onde ela e a filha cuidam de mais de 10, 12 crianças. Ela leva essas crianças para lá e para cá, não tem uma estrutura. E outra. Ela esqueceu essa criança no carro e ela não notou a falta da criança dentro da casa. Ainda conforme o delegado, houve falta de cuidados por parte da mulher, por isso o caso é investigado como homicídio com dolo eventual. Abre aspas. Ela dá café, lanche e tem a hora do soninho, ou seja, uma série de atividades. Então, foi de uma falta de cuidado, de uma irresponsabilidade que supera simples negligência, o simples descuido. Fecha aspas. A defesa da cuidadora disse que ela não teve a intenção de provocar a morte do menino. Glaucia e a família vêm colaborando veemente com as investigações, a fim de esclarecer os fatos, até porque Glaucia não teve a intenção de levar a criança a óbito, tampouco de machucá-la. A defesa repassa as condolências e mais sinceros pêsames de Glaucia e sua família para os familiares do menino Arthur, afirma o comunicado. Veja mais notícias da região no G1 Bauru e Marília. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.